Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 17 de julho, e começamos assim uma nova semana. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí! Pois é, pessoal. Começamos assim uma nova semana e começamos da melhor forma. Começamos assim a celebrar. Pois o nosso Benfica entrou ontem em campo para fazer mais um jogo para a época e acabou mesmo por ganhar. E assim sendo, esse é o motivo de celebração. Vamos ver então se os jornais desportivos também celebram como nós. E como sempre, começamos com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Adeptos já se despedem de Varela. Médio na rota do Futebol Clube do Porto fez assim a existência no triunfo do Boca. A transferência pode assim conhecer avanços potencialmente decisivos hoje. Ainda no mercado do Futebol Clube do Porto, Milão adianta-se por Taremi. Italianos, assim, à espera da intervenção do superagente Jorge Mendes. Parecem ser assim dias movimentados para os lados do Dragão. Será que é mesmo? Ou vai ser como a semana passada? Todos os dias chegavam jogadores e saiam jogadores. E afinal, chegaram ao final da semana e ninguém se movimentou. Iremos ver nos próximos dias se isto realmente são notícias de verdade. No Sporting, Trincão admite ter faltado fome. Atacante identifica-se em erros de 2022-2023 e garante que o plantel está muito motivado para fazer melhor. Estes dentários em alcocete entre rescisões e empréstimos. Ainda aqui no tênis, Alcaraz, campeão do Wimbledon. Espanhol venceu assim Djokovic e quebra a hegemonia dos Big Four. Uma vez que este turnê já há muitos anos não era ganho nem por um outsider e muito menos por um rookie aspirante ao título. E agora vamos ver então a notícia que se lopou ontem o futebol português. É assim os meus sentimentos assim para a seleção portuguesa que acabou mesmo por perder na final. Os putos estão assim de parabéns pois fizeram o grande europeu e foi uma grande pena que os membros não tivessem conseguido assim trazer o caneco para casa. Pois na minha opinião foram das equipas que desapinharam o melhor futebol. E agora vamos ver então o destaque para o nosso Benfica. Primeiro impacto, Di Maria. Basileia 1, Benfica 3. Argentino marcou, assistiu Juracek e participou no golo de Ramos. Schmidt lançou de início 11 mais forte e as águias atropelaram os suíços. Pantel agradece assim o apoio de 20 mil almas benfiquistas e a revisão dos estatutos provoca assim polémica. Aí está o nosso Benfica de parabéns que entrou assim ontem em campo para o segundo jogo de preparação desta pré-época. E fez assim em terras helvéticas diante dos suíços do Basileia. Acabando por ganhar por 3 a 1, mas aqui o principal destaque foi para a primeira parte do Benfica. Fez assim um futebol excelso e de ataque. Para quem não teve a oportunidade de ver o jogo e nem ver os highlights, eu até fiz assim um vídeo onde mostro assim quais os melhores momentos da equipa e ainda um comentário sobre as melhores performances dos jogadores do Benfica. Por isso não tiveram tempo de ver o vídeo, dêem um salto no canal ontem, vejam o vídeo e dêem um enorme like. Vamos ver então o que é que dizem os jornais da capital e como sempre começamos com o jornal O Record. Di Luxo. Reforços brilham na segunda vitória das águias na pré-época. Basileia 1, Benfica 3. Di Maria marca e assiste e diz ainda Começar assim é maravilhoso. Juraceca se inagula-se na estreia e Coxu volta até por menores de classe. Bento não sai, garanta ainda a dirigente do Atlético Paranense. E ainda uma carta enviada a Rui Costa, a Comissão de Revisão dos Estatutos critica a proposta da direção. Tal e qual, como eu já tinha dito ontem, isto é um assunto que vai fazer correr ainda muita tinta, pois há muitos, muitos adeptos que estão assim descontentes com esta proposta de revisão dos estatutos. Relativamente ao jogo, já disse o que eu tinha a dizer. Relativamente a Bento, acho que não vou pronunciar mais. Já o disse anteriormente, acho que pelos valores que se fala na comunicação social, é um guarda-redes com um preço desorbitado para a órbita do Benfica. No entanto, não estou aqui a criticar a qualidade do jogador. Acho apenas que é um preço demasiado desorbitado para um jogador que vem assim com um potencial titular daqui a alguns anos e que atualmente vinha assim para ser suplente de Vlaco Odimos. O Benfica não está assim numa situação financeira que se possa dar ao luxo de pagar 10 ou 12 milhões de euros por um guarda-redes suplente. Guioceres acelera a integração. Já arrisca falar português e está sempre perto de Coates. Avançado e viciado no trabalho de ginásio. E Trincão aponta ainda os erros da época passada e diz O que falhou foram aspectos táticos e alguma fome. E sedentários regressam hoje à academia. E ainda aqui no Futebol Clube do Porto, desagrado com Ronaldo. A abordagem a Otávio é entendida como pressão. Al Nasser não fez oferta e a saída por 60 milhões de euros só a pronto. Dragões rejeitam ainda 15 milhões de euros do Milão por Taremi. Aqui está, como eu disse, um mercado agitado para o Futebol Clube do Porto. Todas as semanas tem grandes ofertas por seus jogadores, mas chegando assim ao fim de semana nenhum jogador saiu. Ah, este Futebol Clube do Porto e as notícias para vender assim em jornais. Ou será que é o interesse de agente sem colocar assim o jogador do Futebol Clube do Porto? Não sei, mas realmente também não me interessa. Miúdos caíram de pé. Portugal 0, Itália 1. Percurso fantástico termina assim com derrota na final do Europeu de Sub-19. E como já disse aqui anteriormente, um abraço e muita força para estes nossos putos. Pois tenho a certeza, se estes jogadores continuarem a jogar como jogaram este Europeu, esta não será a única final que os membros irão disputar. E no futuro terão hipóteses assim de poder-se redimir e trazer assim um caneco para casa. Vamos ver então o que é que diz o jornal Aboli. O mesmo diz-nos que... Amor perfeito. Di Maria brilhante num Benfica cheio de classe. Magia do Argentino nos três golos. Marcou o primeiro, esteve na jogada do segundo e assistiu no terceiro. Diz o mesmo, não posso estar mais feliz. Sobre assim a sua estreia de sonho. No Basileia 1, Benfica 3. Um golaço de jurasseque e excelentes notas de coxu. E ainda aqui o destaque para a invasão vermelha com mais de 20 mil na bancada. E tal e qual, como eu também já tinha dito ontem, nada mais normal. Pois a Suíça é um país onde existe assim uma grande falange de imigrantes portugueses. Onde a maioria são claramente benfiquistas. Quem já esteve na Suíça é bastante normal andar pelas ruas e ouvir-se falar português. Como se estivéssemos numa qualquer cidade de Portugal. E assim sendo, se o maior clube de Portugal vai jogar à Suíça, as bancadas são sempre vestidas de vermelho e branco. No Sporting diz ainda, Crincão, faltou-nos fome. Identificassem os erros da época passada. Realmente os jornais portugueses que pouca inspiração. O jogador disse assim uma frase e os três repetem a frase na manchete. Será que o mesmo não disse mais nada? Ou foi apenas um tweet que o mesmo pôs? Não quero crer. Quero acreditar assim que tenha sido uma entrevista. Será que foi a única frase de jeito que o jogador preferiu? É porque os três jornais dão assim asa. Sporting faltou fome realmente. Vamos ser um pouco mais originais a fazer manchetes. No Futebol Clube do Porto, Alan Varela a um passo do dragão. Azuis e brancos sobem assim a proposta para 8 milhões, mais 2 milhões e meio de bónus. Ainda aqui o destaque negativo para a final do Europeu Sub-19. Foi um sonho bonito, mas terminou em desilusão. Portugal 0, Itália 1. E assim está feita então a revista da prensa desportiva nacional. Como é lógico, o grande estágio no universo benfiquista vai sim para a vitória de 3-1 sobre o Basileia. Para a euforia que foi e para o desempenho desportivo da equipa de Roger Schmidt. Estão todos de parabéns, mas há agora já que começar a preparar o torneio do Algarve, que começa já a jogar esta quinta-feira diante do Alnácer de Cristiano Ronaldo. É assim está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, por acaso, se tiveres Twitter, segue no Twitter e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!